E eu que caí em um golpe de um curso de 14 reais, que prometia me ensinar a trabalhar com a internet. Antes de comprar o curso e ver as aulas. Depois que comprei e usei a estratégia que estava no curso. Me surpreende bastante, porque o curso é muito barato, vale muito a pena comprar. E se você quiser adquirir esse curso, me chama lá no Instagram e fala que veio pelo TikTok, que eu dou um desconto ótimo para você começar sua carreira no mundo do digital.